Você não me assume Tem medo de me perder Certo ou errado Nosso amor é conturbado E é o que me faz sofrer Um de nós vai ter que abrir mão Agora eu ou ele isso vai dar confusão Qual de nós vai ficar na saudade Assim o nosso amor vai ter prazo de validade Será que a gente se encontrou por acaso? Não foi combinado Não foi nada marcado Mas será que você não me entende? Só amar não é suficiente É preciso se entregar Sem ter medo de arriscar Você não me assume Você não me assume Que é morta de ciúmes Tem medo de me perder Certo ou errado Nosso amor é conturbado É o que me faz sofrer Um de nós vai ter que abrir mão Agora eu ou ele isso vai dar confusão Qual de nós vai ficar na saudade Assim o nosso amor vai ter prazo de validade Assim o nosso amor vai ter prazo de validade Assim o nosso amor vai ter prazo de validade Assim o nosso amor vai ter prazo de validade Quem gostou joga a mãozinha pra cima e faz barulho Aê!